Nosso canal, você tá no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Cacheta. Eu sou Célio Cacheta e hoje nós vamos apresentar pra vocês aqui, acabou de sair do forno, o checklist de documentos que os candidatos precisam apresentar nas eleições municipais de 2024, tá? Inicialmente tem a relação atual de bens preenchida no sistema Cândex. Ela é assinada pelo candidato, tá? Mas a guarda dela fica com o partido ou a federação com a ligação, tá? Fotografia, a fotografia tem os requisitos aqui, ó, de medição, de busto, não pode ter chapéu, não pode nada que descaracterize, né, ou gere confusão no eleitor. Essa fotografia a gente recomenda tirar no estúdio com bastante antecedência, porque acontece muito o pessoal mandar a foto, não gostar e depois querer trocar, beleza? Lembrando, gente, que a questão das certidões, os links são exclusivos de Goiás, então você tem que procurar o link diretamente de cada regional, tá? A certidão criminal na Justiça Federal, ela é tirada no mesmo link, basta você selecionar o primeiro e o segundo grau. A criminal da Justiça Estadual é nesse link, selecionar Estadual, né? E a criminal da segunda instância, você vai colocar tipo área criminal. Todos esses links são de Goiás, né? Então você tem que procurar aí no seu regional qual o link que é correto para você fazer essa busca, beleza? Tem as certidões criminais também competentes, quando o pessoal gozar de prerrogativos de função, prefeito, vice-prefeito, e aí tem algumas certidões do tribunal, do TCU, do TCM, que a depender do juiz é interessante cobrar também do candidato. Quanto ao item da prova de alfabetização, a gente recomenda que no lugar do documento de identificação, as partes juntem a CNH, porque tem uma súmula do TSE que fala que a CNH gera presunção de prova de alfabetização, né? Se não tiver nenhuma forma, nem carteira de motorista, nem o certificado, o cartório eleitoral vai ter que fazer o teste de alfabetização do candidato. Prova de descompatibilização para os casos aí dos eleitores, né? Dos candidatos que ocupam cargo público. Os prazos, eles variam de três, quatro ou seis meses. Você tem que olhar aqui nesse link para ver se cumpriu o caso. Se não cumpriu, você corre o risco de ser impugnado nas eleições, tá? Copy de documento oficial com foto, por isso que eu falei para juntar o CNH, porque ele mata o item 10 e o item 8, né? Já ajuda. Propostas defendidas para o cargo, nesse caso é só para o prefeito, tá? Informações importantes que vêm no checklist. Certidão de filiação, comprovação de seis meses de filiação, seis meses de vínculo domicílio eleitoral, prova de quitação constitucional eleitoral, ou prova de inexistência de crimes eleitorais. Nada disso você precisa inserir no processo, porque isso vai ser certificado pelo próprio cartório. Ele tem acesso às informações pelo sistema CAND. Então, não precisa preocupar. É claro que é interessante você entrar nesses links para saber se não tem nenhuma pendência, para você não lançar um candidato que vai ter o registro indeferido e vai trazer transtorno para o seu partido, coligação ou federação, certo? Com relação às certidões, gente, esse rol aqui não é taxativo. Quero deixar claro para vocês que o juiz, né, ele tem autonomia, inclusive, para abrir diligência, os requerimentos, e pode impedir outros tipos de certidões, tá? Então, isso aqui não vincula a nenhum juiz, é só uma sugestão do que geralmente é cobrado, tá? Se a certidão for positiva, você vai ter que solicitar uma certidão de objeto e pé atualizada. Significa o seguinte, tem candidatos que eles têm sentença, sentença condenatória transitar julgado na primeira instância. Isso aí não gera inegibilidade, né? Só na segunda instância. Então, tem vários candidatos que têm certidão positiva e pode ser candidato, a depender do caso, né? Se ele não tiver condenação em segunda instância, mesmo sem a certidão de... sendo positiva, ele consegue candidatar. Então, tem que ficar atento a essa questão. Então, outra coisa importante é que a quarta de convenção da escolha dos candidatos deve ser enviada via CANDEX. A gente já explicou isso para vocês. Os documentos em prédios no CANDEX devem ser assinados pelos candidatos e arquivados pelo cartório. Então, os documentos que foram assinados, eles vão para o sistema, só que não precisa ser assinado. Agora, caso o juiz peça, você tem que enfornecer. Grande coisa, grande campanha que a gente está trabalhando aqui no cartório eleitoral de Silvânia é a necessidade de antecipar os prazos, tá? Sugestão nossa, o prazo da convenção é até dia 5 de agosto e o prazo do registro é até dia 15 de agosto. Mas nossa sugestão, para você que é candidato sair na frente, é realizar as convenções até o dia 30 de julho, porque se acontecer alguma coisa errada, dá para fazer outra convenção, dá para corrigir, né? E protocolar os registros de candidatura até 5 de agosto. Por quê? Nesse período, vai ter muita gente, a Receita Federal para gerar o CNPJ vai estar sobrecarregada, o nosso sistema pode ser que ele fique sobrecarregado. Então, se você consegue protocolar na frente, já inicia, né? A partir do dia 15 de agosto, você já vai poder fazer sua campanha, já pode correr atrás e vai dar tudo certo. Então, assim, a gente pede muito que vocês se organizem na medida que consigam entregar isso aqui num prazo mais antecipado, tá? 30 de julho e 5 de agosto. Vamos combinar isso aí que vai dar tudo certo. Então, esses são os documentos básicos que têm que ser apresentados no registro de candidatura. Reforçando que esses links aqui são de Goiás. Se for de outro estado, você vai ter que procurar o link correto. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.